Fala pessoal do Catálogo das Águas, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael, guia turístico aqui da região. Pessoal, fiquei devendo para vocês e hoje eu trago o review desses rádios da Motorola para você. Então, fique aí que nós vamos falar sobre esses rádios neste vídeo. Há três meses atrás eu postei no canal o Motorola T400 MC. Fiz um unboxing aqui para vocês bem rapidinho e falei para vocês que assim que pudesse eu ia passar a minha opinião sobre esse radiocomunicador. Ele é um radiocomunicador bem fácil de funcionar, bem simples, bem intuitivo. A bateria aguenta muito, aguenta muito, demais, aguenta demais essa bateria. Alô, alô, câmbio! É um rádio bacana, é bonito, é versátil. Fiz um teste com ele. É um dia de chuva, não cheguei a mergulhar ele, mas em chuva muito intensa ele funciona tranquilo, funciona bem. Pessoal, sobre questão do alcance, sobre questão do alcance, eu vou passar para vocês o que eu tive de experiência. Em lugares abertos, em campos abertos, na fachada de 3 a 4 quilômetros, começa a perder sinal. 3 a 4 quilômetros, sem interferência de nada. Ah, mas eu vi vídeo que funciona... Eu estou dizendo a minha experiência. Em campos abertos. No distrito industrial, onde a gente acaba trabalhando lá na empresa, a gente começou a usar isso daqui para deixar... Tirar só do hobby e colocar também com uso mais funcional, no caminhão, alguma coisa. 2 quilômetros e pouco dentro da cabine do caminhão começa a ter interferência. Em mata fechada, em mata fechada, em locais com desnível. Também, na fachada de 2 quilômetros, 2 quilômetros e meio, em mata fechada. Sem interferência de rede elétrica, sem nada. Então, esse rádio, pelo que o fabricante diz, não cumpre a distância que eles colocam. Se você quer comprar um rádio desse, esse que é o modelo 400, esteja ciente que ele vai funcionar bem. Eu estou dizendo a minha opinião. Em campos abertos, 4, 4 quilômetros e meio, em lugares fechados, 2 quilômetros, 2 quilômetros e meio. Tudo depende de onde você vai estar usando, entendeu? Sobre a questão de ele ser o MC, existem algumas restrições para você usar os rádios amadores. Porém, tudo existe o bom senso de você saber onde você está usando, para que você está usando atividades lícitas. Como o nosso caso, que é a catalogação e guiamento de pessoas na mata, em lugares do interior. Então, pergunta, valeu o investimento? Eu acho que pelo valor e pela fragilidade do distanciamento, eu acho que existem rádios mais baratos. Só que a pergunta é, será que os rádios mais baratos vão suprir a necessidade de que esses daqui que já são mais caros e não fazem? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, talvez algum outro comparativo de algum outro modelo, talvez a gente vai tentar. Não vou trazer vídeo falando no mato com eles e tudo mais, porque não muda nada. Fica um vídeo muito maçante, então eu preferi deixar esse vídeo mais curto, mais exemplificado, aqui dentro de casa mesmo, para mostrar a experiência. Eu vou deixar esse vídeo já em sequência de quem já viu o unboxing, então já vai aparecer esse vídeo aqui, então já está tudo certo, tudo beleza. Pessoal, eu vou trazer mais materiais que eu estou usando nessa parte aí das expedições e também da parte das catalogações e guiamento, beleza? Vou ficando por aqui, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e dê uma olhada nas lindas cachoeiras que a gente posta aí. Beleza? Falou? Valeu! Tchau, tchau!